Ela vai realizar a rotação de tronco. Esse exercício tem como objetivo estabilizar a escápula torácica, a região de cintura escapular e também mobilizar a coluna em rotação. O aluno vai ficar posicionado de lado para o reformer, com a mão mais próxima, puxando as ombreiras e a mão mais distante, empurrando. Então, só esse movimento já tem coativação, contração desses músculos estabilizadores escapulares. E aí, mantendo a pelve neutra, se o aluno tiver muito encurtamento de cadeia posterior, a gente pode solicitar que ele dê uma leve flexionada nos joelhos. Mantendo a pelve neutra, ela vai realizar a rotação de tronco, a cervical pode ficar olhando o ponto fixo no reformer ou pode também rodar junto com a torácica. E o aluno, durante toda a execução do movimento, está fazendo essa força de puxar e de empurrar. Caso o seu aluno tenha bastante encurtamento de cadeia posterior, a gente pode solicitar que ele flexione levemente os joelhos e execute esse movimento de rotação. É como se a torácica fizesse uma torção. Ele também pode ser feito em cima da caixa. Então, a gente coloca a caixa curta do lado do reformer. Ela vai ficar ajoelhada na caixa. Com essa mão, puxa. Com essa mão, empurra. E realiza o movimento, sempre solicitando o crescimento axial e ativação do powerhouse. Inspira e retorna à posição inicial. Tchau. 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 Obrigado.